E aí o Matheus, voltou do gol, foi pra cima, fez a finta bonita o Matheus, tem a marcação do Diceu, foi pra cima o Matheus, tocou no Fecim, invadiu a área, bateu pro gol! GOOOOOOOL do ABC! Fecim! Bola pro Tonhão, linha de fundo, colocou entre as pernas da marcação do Daniel, cruzamento pra área, bateu por ali, Fecim lá dentro! GOOOOOOOL do ABC! Fecim número 10! E dominando por aqui de novo, olha o toque no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Quem chegou foi o Jorge Eduardo, levantou a cabeça, jogou pra dentro da área, é pra fazer o Alisson em cima do goleiro, voltou! Fecim! GOOOOOOOL! 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 Do ABC! FECIM! FECIM! Mais de 40 minutos no primeiro tempo, por conta de uma fortíssima chuva, aqui vem chegando com o perigo pelo lado esquerdo, é o FECIM bateu pro GOOOOOOOL! 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 Gol do ABC! Fez sim, cobrança muito segura do pênalti, pateu do alto. Se inscreva no canal.